DJ Carlinho da São Rafa A meta é fazer os maluqueiros dançarem, tá ligado? Diretamente da Nova Jazz, tá ligado lá de Nova York Aqueles moleque de passinho, tá ligado? O rei da putaria tem nome DJ Carlinho da São Rafa, porra Agora é rave, agora é rave Geral com o dedo pro alto, segurando o bico verde Vai, agora é rave Porra, agora é rave Geral com o dedo pro alto, segurando o bico verde Na mão o lança, na boca a bala Na mão o lança, na boca a bala Geral com o dedo pro alto, segurando o bico verde Agora é rave Aí ó, agora não, fiz agora, viu? Lança o passinho bolado Lança o passinho bolado Lança o passinho bolado Tá embalado, tá embalado, tá embalado, tá embalado Lança o passinho bolado Lança o passinho bolado É agora, porra Muito louco de uma linha Tô muito mal Mandando o passeio dos maloca no meio do baile esbarrando geral Agora lendo eu tô legal Agora lendo eu tô legal Passaram o sarrão, o bendinho, o bagarinha, a buceta dela do meu pau Agora lendo eu tô legal Foi mulher, eu tô legal Passaram o sarrão, o bendinho, o bagarinha, a buceta dela do meu pau Na mão o lança, na boca a bala Na mão o lança, na boca a bala Tá embalado, tá embalado, tá embalado, tá embalado Dança o passinho bolado Dança o passinho bolado Dança o passinho bolado DJ Carlinhos da São Rafa Caralho, Carlinhos Diretamente da Nova Jazz, tá ligado lá de Nova York Você nunca me decepciona O rei da putaria tem nome DJ Carlinhos da São Rafa Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo